Música 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 Ela chegou cheio de graça, mandou um beijinho pra câmera e se preparou. Vai começar agora, vai começar. Ela nunca quer ir, não vai ser uma fuma, não vai ter uma fuma. Onde o mundo é que pode, que pode, que pode. Tia Luca, Carce Gamel, Gaia Schettini, Maurício Ficapau, Pedro Bona, Maica Brasil, Estéreo, Esther Torquato, Priscila Mayara, Rafa Black, Chocolate Treme Treme, Willian Quentadeira, Tata Kister, Willian Cavalho, Sia de Donça chegou. E show é uma, vira nada. Manda a salvadinha, 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 manda a salvadinha, vai. Abre a churera, 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 Diferência!